Jaqueline Deise passou bem Fofon colocou a Deise em ação Pra fora a bola da Deise Errou o bloqueio, porque o levantamento da Fofon não ficou legal Muito colado na rede pra Deise Que entrou com rara agressividade Confirmando o ponto Bobeou a Natália Ela ficou olhando pro posicionamento da Deise Deveria ter olhado pra bola, que fatalmente Ela alcançaria, impediria consequentemente O ataque da sua adversária Pedindo pra acalmar os ânimos Primeiro árbitro da partida O clima tá tenso mesmo Aquele negócio de comemorar Virando pra quadra adversária Pode comemorar, berrar, mas não virando E eu acho que foi isso que a Carol chamou a atenção Em relação a Deise A Deise tava meio de lado, meio de frente Eu acho que isso que incomodou Um pouco a Carol, o árbitro chamou e falou Olha aqui, vamos parar Cláudio Campos até agora com uma atuação Muito boa Saque da Fofão A Denise aproveitou Ela pode até esgoelar Desde que seja de costas Para as suas adversárias E que ataque espetacular da Denise Impressionante Nós tava aguardando pra essa explosão No primeiro tempo Uma jogada linda De muito alcance Potência E a vibração da Denise É a vibração da Denise É a vibração da Denise